O Céu Miguel Foi dois anos Que no princípio tava tudo bem Era amor daqui, tinha mudado e quero anotá-se Achei só o preço Achei só o peça e vei Estava prestes Presta-te e perdi Ai, ai, ai Quanto sim, ai, ai Tender a ser, ai Será que não dá pra recomeçar? Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será que é tarde pra perdoar? Meu coração não vem assim Suplico e vou insistir E se te fós, meu mundo vem Vem acabar Será que não dá pra perdoar? Eu mesmo que vou te amare Não passa, meu baby, meu baby Fica só, fica só comigo Ai, ai, ai Quanto sim, ai, ai Quanto sim, ai, ai Tender a ser, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será que é tarde pra perdoar? Eu te espero, eu te espero, eu te espero Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu te espero, eu te espero Uh, uh, uh Uuuuuh Ai, ai, ai Ai, ai, ai Será que é tarde pra perdoar? Tchau, tchau